Estou ouvindo barulho de glória Cadeias estão quebrando agora Correntes partindo estão Não resistem ao poder, não resistem não Como Paulo e Silas eu louvarei Como o povo em Jericó eu bradarei O alicerce vai se abalar A estrutura não vai suportar Olha quem vem chegando, pisando no arraial Vem destruindo toda a força do mal Não perde uma guerra, o alvo ele não erra É Deus no céu, no mar, na terra Vem com força, glória e poder Armadura reluzente Espada na mão Ele é leão, oh, valença de fião Mudou a atmosfera, já chegou na terra Aquele que milagres vai fazer O céu já se abriu, até o cego viu Estenda sua mão, agora é invadir Vai acontecer dentro de você Uma mudança, quem não viu Uma mudança, quem não viu vai ter que ver Quando a glória de Deus chega Isso é sinal Que vai acontecer o sobrenatural Mudou a atmosfera, já chegou na terra Aquele que milagres vai fazer O céu já se abriu, até o cego viu Estenda sua mão, agora é invadir Vai acontecer dentro de você Uma mudança, quem não viu vai ter que ver Ele já chegou, isso é sinal Olha quem vem chegando e pisando no arraial Vem destruindo toda a força do mal Não perde uma guerra, o alvo ele não erra É Deus no céu, no mar, na terra Vem com força, glória e poder Armadura reluzente Espada na mão, ele é leão Fortaleza de Senhor Mudou a atmosfera, já chegou na terra Aquele que milagres vai fazer O céu já se abriu, até o cego viu Estenda sua mão, agora é invadir Vai acontecer dentro de você Uma mudança, quem não viu vai ter que ver Quando a glória de Deus chega Isso é sinal que vai acontecer o sobrenatural Se envolva na glória Mergulhe na glória Receba a vitória, receba agora Se enche de um som, se enche de Deus Vem milagre pra você e eu Se envolva na glória, mergulhe na glória Receba a vitória, receba agora Se enche de um som, se enche de Deus Tem milagre pra você e eu Mudou a atmosfera, já chegou na terra Aquele que milagres vai fazer O céu já se abriu, até o cego viu Estenda sua mão, agora é invadir Vai acontecer dentro de você Uma mudança, quem não viu vai ter que ver Quando a glória de Deus chega Isso é sinal que vai acontecer o sobrenatural Vai acontecer o sobrenatural Vai acontecer o sobrenatural Vai acontecer, está acontecendo Está acontecendo o sobrenatural Está acontecendo o sobrenatural Na tua vida, na tua casa Receba agora, receba agora Em nome de Jesus Eu creio Deus No sobrenatural Aleluia É bom Obrigado.